Galera, ó, os caminhões da Túlio Dias, do Flag Line, bonitão pra caramba, hein, chique, cara, é muito grande isso aí, estamos aqui no Porto Ragalina, em Monte Castelo, Santa Catarina, é muito grande, cara, ó a máquina, vamos ver se consigo filmar lá dentro, ó, isso é bonitão, hein, Irmão, um pouquinho, ali dentro, só aqui, não, só aqui de fora, muito grande, só, lindo, show de bola, hein, cara, muito grande, Deixa ligar até o dom, né, ele vai ligar ali, ó, suga aí, cara, muito show de bola, hein, opa, caramba, bicho, é uma casa, rapaz, meu, cara, Cara, sinceramente, eu nunca tinha entrado dentro de um caminhão desse, hein, que luxo, cara, olha só, cara, realmente é uma casa, é um computador lá, ó, Cara, muito bonito, cara, muito bonito, cara, caminhão, olha o painel, show de bola, hein, Espetacular, hein, espetacular, que me dizes caminhão, que me dizes caminhão, que me dizes caminhão, Sim, espetacular, hein, quanto vale um caminhão desse, tem que assegurar o painel acelerador, O valor? 165 mil dólares, 165 mil dólares, É o ano passado, naquela época, naquela época, ele saiu 370 mil reais, Qual a potência dele, quantos cavalos? 530, 530 cavalos, motor Detroit, Motor Detroit, motor Detroit, muito bonito, 18 velocidades, semi-automático, 18 velocidades, semi-automático, muito bom, ele... Está indo para o Chile? Para o Rio? Para o Rio de Janeiro, subindo? Sim, cara, muito show, espetacular, hein, Motor da frente, ó, Valeu, galera, um baguado, um caminhão, Show de bola